Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos aprender como as partículas ficam organizadas nos diferentes estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Mas, primeiramente, vamos definir o que é matéria. Matéria é tudo o que nós vemos ao redor, como, por exemplo, o papel utilizado nesses livros, a madeira presente nesta mesa, os tijolos e o cimento utilizados nesta parede, nosso corpo, a terra e a água, as estrelas, o vento, enfim, tudo que está no mundo é matéria. Portanto, matéria é tudo aquilo que contém massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, volume. Vamos assistir, então, a essa animação. Neste exemplo, nós estamos vendo a água em diferentes estados físicos da matéria. A água líquida vinda do rio, a água sólida vinda da geleira e, por fim, a água no estado gasoso captada pelo ar. Em todos os casos, a água é a mesma. O que muda é a união das partículas que constituem a água, estando mais unidas quando no estado sólido, mais afastadas quando no estado líquido e ainda mais afastadas quando no estado gasoso. Quando nós alteramos as condições de temperatura e pressão, é possível mudar o estado físico da matéria. No sólido, as partículas quase não têm liberdade de movimento e somente vibram em torno de uma posição central. Assim, no estado sólido, a matéria tem forma própria, ou seja, um cubo de ferro ou de gelo sempre terá a mesma forma, onde quer que eles se encontrem. Apresenta também, então, volume constante, ou seja, as medidas sempre serão a mesma. Então, como nós podemos ver aqui no estado físico sólido, as partículas estão bem mais unidas entre si e vibram próximas umas das outras, e um exemplo, então, desse estado físico é o cubo de gelo. Ao serem aquecidas, as partículas podem aumentar a sua vibração e se separarem um pouco mais, como nós podemos ver nesta animação. Elas, então, mudam o seu estado de união entre as moléculas, passando, então, do estado sólido para o líquido. No líquido, o movimento das partículas é maior que no sólido, porém, ainda é menor do que no estado gasoso. Nesse estado, a matéria não tem forma própria, ou seja, se a gente mudar um líquido de um frasco para o outro, com um formato diferente, o líquido vai se moldar à forma do frasco. Então, por exemplo, se eu tenho um litro de água, como nós estamos olhando neste copo, e nós colocarmos na jarra, o líquido vai tomar a forma da jarra e ele vai continuar tendo o volume final de um líquido. Se nós, então, colocarmos este um litro de água que está no jarro neste recipiente aqui abaixo, uma bacia, o líquido irá tomar a forma da bacia e continuará ocupando o volume final de um litro. Portanto, a quantidade de água não muda de um frasco para o outro. A forma pode mudar, mas o volume sempre será o mesmo. Ao ser aquecido, o líquido pode passar para o estado gasoso. Neste estado, as partículas estão bem afastadas umas das outras, como nós podemos ver nesta figura. Por isso, os gases não possuem forma nem volume fixos e podem se conformar com o formato do recipiente e podem até mesmo serem comprimidos. Um exemplo deste estado é quando nós fervemos a água em uma chaleira. Portanto, o que muda entre um estado físico da matéria e outro é a união das partículas que constituem a matéria. Então, por exemplo, no exemplo da água, nós temos que, no estado sólido, as suas partículas estão mais unidas entre si. Então, reparem, as moléculas estão bem mais unidas umas às outras. Já no estado líquido, note que essas partículas estão um pouco mais distantes umas das outras. E, por fim, no estado gasoso, essas partículas estão ainda mais distantes entre si. Concluímos, então, que o que une as partículas são as interações químicas que acontecem entre elas. Quando nós aumentamos a temperatura, essas partículas, essas interações entre as partículas, tendem a ser desfeitas, o que causa um aumento na agitação das moléculas, resultando nas mudanças de estado físico da matéria. Vamos observar essa animação. Aqui, nós temos um recipiente com água. E vemos as interações entre as moléculas. Quando nós passamos a aquecer essa água, nota-se que as moléculas vão ficando mais dispersas entre si, porque essas interações moleculares feitas entre uma partícula e outra é desfeita. Recentemente, uma pesquisa foi publicada no site da revista norte-americana National Geographic. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Edinburgh, na Escócia, descobriu que alguns elementos químicos, quando colocados sob algumas condições extremas, podem se comportar de forma diferente, assumindo os estados líquido e gasoso ao mesmo tempo, o chamado estado de plasma. Encontramos esse estado físico, por exemplo, no Sol, onde as suas partículas são expostas a uma temperatura de mais de 84 mil graus Celsius. Então, no Sol, nós temos o estado da matéria de plasma, onde tem-se, então, as condições líquida e gasosa ao mesmo tempo de suas partículas. E por hoje é só. Hoje nós aprendemos o que é matéria. Também aprendemos quais são os estados físicos da matéria e quais são os fatores que podem influenciar as alterações desse estado. E também descobrimos hoje um novo estado físico da matéria, o plasma. Bons estudos e até a próxima!